Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Mother Life Simulator Não vai falar? Eu não lembrava Mother Life Simulator Nós viramos mães e precisamos cuidar dos nossos dois filhos Um é o Jack, que ele já é maiorzinho E também a bebê Isso, que nós apelidamos de Gash, né Gabi? É, mas eu já não gostei do nome dela, queria mudar Quer mudar? Bom que ela é bebê, dá pra ir trocando nome até crescer É isso, ela não vai se importar Mas antes de tudo temos um desafio pra você Que é o desafio do like Boa Quero ver se você consegue deixar o seu like em 6 segundos Mas tem um porém, Chi Qual? Utilizando o dedinho Então vamos começar, Gabi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Acabou Consigo deixar o seu like com o dedinho Escreve nos comentários em que momento Vamos continuar aqui, Gabi Pique blanca de frio e wardrobe Eu já ouvi essa palavra antes, Gabi O wardrobe Ah é? Só não sabe falar direito inglês, né? Não sei o que que é também, não lembro Aí, deve ser aí Com certeza é aqui, mas o que que tem que pegar? Ah não, é o armário aqui de fora Ah O que que temos aqui? Cobertor? Coberta Pra quê? Ah, pro bebê Cover baby with blankets, não sei Cobre o bebê Cover... Cobrir Pronto E agora Pique bag and credit card for bedroom Não tô entendendo o que você tá falando Pegue a mala e o cartão de crédito no quarto Ah A bolsa A bolsa Doni Aê Agora, Gabi Pique the car case Pegue a chave do carro Nossa Você tá boa, hein? Eu tô boa, né, Gabi? As palavras não estão sendo ditas corretamente, né, Chi? Não, mas eu tô entendendo, né, Gabi? Jack, let's go Ok, mam Gabi, vai pro carro Lá fora? Lá fora Vem, vem, Jack Jack, come on Oh, yes Vamos pro mercado, Gabi O nosso carro E vamos levar o Jack 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 Rápido, menino Vamos, Fio No termo de acordo Vai fechar o mercado Vai, vai fechar Vem com a mãe Coloca ele aí, Gabi Ah Tô indo pro mercado Go, going to market, Gabi Nossa, sério Precisa andar pra lá? Nossa, você que tá dirigindo? Não sou eu, não Ah, ainda bem Por isso que tá bom Chegou? Ah, tá chegando Tá chegando Aí, chegou Ah, boa vaga, hein Doni Ah, boa Parabéns Seu inglês tá horrível Melhor você não dizer nada Você tem certeza, Gabi? É, isso não é dos melhores Seu inglês, não Você está precisando de ajuda Inclusive, tá bom? Será? Claro Gabi, peraí Que tem alguém me ligando Quem te liga? Calma só um minutinho Alô? Você está precisando melhorar o seu inglês? Eu acho que sim Quer dizer, o Gabi diz que eu tô Mas o Gabi também não entende nada, né? Hoje é o seu dia de sorte, senhora Ah, é? É Por quê? Eu sou aqui da Cambly A senhora conhece a Cambly? Não, não conheço a Clem... A Clem... Cambly 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 A Cambly é uma plataforma de ensino personalizado de inglês Ou seja, nós podemos te ajudar com esse seu inglês aí, senhora Ah, será? Eu já tenho um nível, assim, de inglês avançado, entendeu? Ah, ótimo É, será que você consegue me ajudar a melhorar ainda mais, assim, o meu inglês avançado? Claro que sim, senhora Shirley Nós temos aulas particulares e podemos te ensinar perfeitamente do mais básico ao mais avançado E, no caso, a senhora disse que é o avançado, não é? Sim, é, isso aí Pode me falar como que é azul em inglês? Blue Aham E como seria azul escuro? Blue Escuro É que eu tenho o dia muito ocupado, sabe? Assim, eu não tenho tempo pra ficar indo em aula de... Mentira Mentira, senhora Isso não é desculpa Não é desculpa, não? Nem um pouco, desculpa É que eu não tenho muito horário livre, assim, agora é desculpa, né? Não Porque aqui na plataforma da Cambly, a senhora consegue fazer aulas 24 horas Seja on-demand ou por meio de reservas Tudo pelo seu computador ou aplicativo Ah, que ótimo Incrível, né? Nossa, muito bom Então eu vou começar aqui agora mesmo, ó Nossa, muito obrigada, viu moço? Muito obrigada mesmo Ótima ideia, viu Shirley? Obrigada, viu? De nada Foi um prazer É claro, pessoal, que essa sketch foi só uma brincadeira Pra fazer uma aula no Cambly você nem precisa de um telefone É só entrar direto na plataforma que funciona 24 horas por dia e se cadastrar pra começar Eles têm, inclusive, a Cambly Kids Que é feita especialmente pra crianças e adolescentes de 4 a 16 anos Eu vou entrar aqui agora pra vocês verem como é fácil Boa Eu vou até agendar minha aula aqui com o professor, ó Faça isso Ah, vamos ver qual a disponibilidade Eu quero hoje mesmo, Gabi Agora Às 23 horas, olha que legal Aí é só aplicar Hello 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 Yellow Yellow Green Green And orange 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 Good Oh, thank you Frog is green Frog is green Excellent Oh, thank you Você foi incrível, Xi Você gostou, Gabi? E você que é pai ou mãe, pode clicar aí agora no link que tá na descrição E assim, seu filho poderá fazer uma aula de 30 minutos no Cambly Kids Por apenas 1 real Fazendo isso, você ainda vai concorrer a um sorteio especial de um kit incrível do Cambly O kit tem, Gabriel, squeeze, lápis de cor, quebra-cabeça e uma hora grátis de aula no Cambly Kids Então corre, porque a promoção só vai até o dia 31 de dezembro E o envio do prêmio é somente pro Brasil, tá? Esse vídeo está sendo patrocinado pela Cambly Então, Cambly, obrigado pela parceria E vamos voltar pro nosso jogo, Xi Vamos, Gabi Vamos voltar pro nosso jogo, porque eu tenho até uma aula agendada mais tarde Eu não posso demorar, entendeu? Certo, perfeito Go to ice cream cutter Tá melhorando, hein? Já tô melhorando, hein, Gabi? Vai ali, então, Xi Ali, Gabi, ó Acho que o garotinho aqui quer um Give me an ice cream Ele quer o sorvete Sim Vai, clica, Xi Tô clicando, Gabi Vai conversando com o moço Isso, pega o sorvete Pega o sorvete Dê para o Jack Vou dar pro Jack O Jack está com muita vontade Toma, Jack Toma o seu sorvete Cuidado com a dor de garganta Isso mesmo, Felipe Ah, Doni, já foi Muito bem A saída no mercado, Gabi Já está saindo caro Já mal cheguei Já comprei o sorvete pro Jack Já tô me desembolsando aqui É assim, né? Sair com criança tem isso aí, Xi Tem, Gabi Vamos ver o que vai acontecer agora Certo Vamos aqui para Bookstall Eu não sei o que é Bookstall Ali, Gabi Sabe por quê? A Sheila ainda, ela tá no... Aprendendo as cores Eu tô começando, né? Aprendendo as cores, né, Gabi? Então vamos dar um desconto Se perguntar cor assim, eu já mando na lata Cor, a Sheila tá craque Quer ver? Verde Cream Nossa Aí, ó Tá vendo? É aos poucos a evolução É Olha lá, Gabi Certo, eu preciso de um livro de matemática, Xi De matemática, isso Obrigado, moço, pelo livro Ah, que legal Dá pro Jack Aqui está, querido do Jack Vê se aprende matemática direitinho Fácil, hein, Gabi? Tá fácil Somos umas mães incríveis Será que a gente não vai fazer compras, Gabi? Só isso mesmo? Que a gente foi só comprar o livro? Não sei Não fiz o jogo Como eu vou saber Ah, vamos pedir uma informação Qual que é a informação que você quer saber? É, eu quero muito saber, Xi É Let's Ah, mandou seguir Vou seguir Segue, segue a moça Ih, trombou Tá confuso Moça, tô indo Moça A moça não tem sombra? Não Essa moça é estranha Ela anda quase desfilando, Gabi Sonho dela é ser modelo Aqui está, Gabi Olá, moça O quê? Onde? Ah, sim A TV, né? Eu preciso de uma TV pro quarto Sério? O Jack tá sem TV Coitado, ele sofre Pega aquela menorzinha, então Porque o Jack não consegue assistir Gabriel e Shirley Não, né? Então é muito sofrimento Quero essa menorzinha, Gabi Ah, vou levar maior Não Não? O Jack não merece? Nossa, mas ele que fala qual que eu tenho que levar, Gabi? Ah, não é aqui não, Xi, eu acho, hein? Lógico que é Não, Gabi Não é desse lado não? Não é lá mesmo Lá fez a mãozinha pra pegar do meio Fez a mãozinha? Fez Aí, ó Aqui Não, mas essa é grande É muito grande? É, aí, ó Pronto Não, não Não, Gabi Essa é boa, mas nem grande, nem pequeno Caríssima, Gabi Caríssima O que tem a ver? Não sei Eu vi a moça Olha lá, olha lá Ah, Doni Caríssima 299 dólares Dólares Ai, Gabi Que exagero Era pra pegar a menorzinha, entendeu? O quarto dele nem é tão grande assim Nossa, exagerou mesmo, hein? Você exagerou Vou pegar essa TV pra mim, certeza Ah, agora sim, Gabi Ah Pega o carrinho ali, ó De supermercado Ok, pica da cart Agora vamos pras compras Bora, bora Chegou a parte legal Eu tô com uma dúvida só, Xi Vai Tô preocupadíssimo com o Jack Onde ele tá? Porque a gente perdeu o Jack Será que ele ficou lá fora tomando sorvete, Gabi? Mas ele é muito pequeno pra ficar sozinho, né? Diz que tem 3 anos, né? A gente é meio irresponsável, eu acho Olha lá, Gabi Big food and baby toys Eu queria mesmo É pra procurar o Jack Nossa, mas tá vazio esse mercado, né? X, eu tô muito preocupado com o Jack Tá faltando coisa, Gabi No mercado Ali, 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 ó Nossa, a gente tem comprado tudo isso Leite Leite Certo É o que ele come, né, Gabi? O que mais aqui? Ventilador? Você quer levar um ventilador, Xi? Não, só vamos levar o que eles estão pedindo, Gabi Ótimo, boa ideia Na outra prateleira ali, ó Olha lá, olha lá Aqui onde tá verde Isso O que que é isso? Lápis de cor e brinquedo Lápis de cor, importante para o nosso bebê Ali, ali, ali Babador e fralda Isso Por enquanto só teve coisa pro neném, né, Gabi? É Nem um chocolatinho pra mãe? Não, nada pra mãe, né? Ah, um suco? Suco? Acredito que sim Pronto Compla concluída Ah, se fosse fácil assim fazer compra, hein, Gabi? É Tão rápido Ia ser ótimo Nossa, já passou na caixa já, Gabi? Não sei Ah, ainda não terminou, não Agora vamos pagar essa compra, né, She? Vamos pagar a compra, certo Muito bem Olá, moço Posso passar sem pagar? Já passou, Gabi Já pagou já Com cartão de crédito, Gabriel Mas eu nem entreguei o cartão de crédito Como que ele sabe quanto que deu a conta? Só de olhar, ele bateu o olho ali Flum Deu tanto 400 Leve as malas, as bolsas Para... Ah, perfeito Aqui estão as compras Isso Ó, peguei... Nem para o Jack ajudar, né? O Jack podia dar uma mãozinha Para o carro, Gabi Eu estou... Jack! Jack, Jack, vem aqui Volte Dá um pacotinho para ele Tó, fio Leva um para a mãe Vai, ajuda a mãe Ih, não quer levar não, Gabi Oxe, mas... Ih, essa mão está bem livre, viu? Está segurando nada, né? Gabi, põe no carro isso aí, Gabi Não estou gostando da falta de ajuda do Jack Ele não ajuda em nada, né? Nossa, a gente precisa reeducar esse menino Estamos precisando Agora estamos indo para casa De volta para casa Cuidado Olha, você viu que eu virei e nem dei seta Vi, vi Sou uma mãe completamente louca dirigindo Oi, Jack O Jack fala pouco, né? Fala, né, gente? Passa direto Não fala um I love mommy Nada, não dá beijinho Pick bags from car Você viu que o Jack já se mandou O Jack não vai ajudar mesmo O Jack não vai ajudar Não vai ajudar Caramba, vou começar a chamar o bebê para ajudar A nossa bebê Ah, e você também não ajuda, né, mãe? Perder a novela não quer Inclusive, é repetida Vai, Gabi, leve para a kitchen Vou levar Deixa eu ver se meu bebê está aberto Está aberto Quem é meu bebê? Ah, mas o Jack está aqui Vou tomar cuidado para não assustar também, né? Place bag having toys in baby room Ah, claro Coloca as coisas do neném no quarto, né, Gabi? Aqui está Muito bem, e agora? Agora a gente pega o brinquedo E dá para o bebê Vamos ver se ele gosta Aqui, bebezinha Olha a mamãe doce Ah, mamãe doce Gostou Gostou Você acha que você estava bonita? Ok, Gabi Vamos para a garagem fazer o que agora? Ah, será que a gente vai instalar a TV? Ah, pode ser Mas espera aí Na garagem? Não, você vai pegar Está no carro Está no carro ainda? O Jack não pegou? Isso aí já exagerou, né, Gabi? É, quando isso... Olha, se eu estiver atrapalhando alguma coisa A senhora me avisa, tá bom? Olha, nem pisca, Chico Não pisca, Gabi Não pisca Caramba Ela gosta mesmo desse programa Gosto Inclusive, eu queria saber quem é ela, né Que eu ainda não sei Aqui, pegou a TV Porque a mãe Está fazendo tudo, a mãe Para não bater na esquina Olha, passou, hein, Gabi? Passou, foi por pouco Mais um pouco Não parecia não que ia passar Tá No quarto do Jack No Jack? É Não foi para ele que a gente comprou a TV? Não, Chico Foi, Gabi? Pelo jeito, a gente comprou para a vó Está ali, sentada Aí, ó Aqui Ah, então podia ter comprado a grande, Gabi Era para a gente Era para a gente Eu falei para pegar a maior, Chico Ai, ai, ai Está vendo? Isso que é ruim de não saber o inglês, Gabi Ah, é Está velho, importância Pegou, mandou pegar o controle remoto ali, ó Vamos pegar Ih, estou achando a TV pequena agora Ixi, eu também Quero outra Devia ter pego uma maior Dá para voltar lá, Gabi? Oh Está funcionando, pelo menos Está funcionando Instalou muito bem instalado Gabriel, parabéns Obrigado Certo, Gabi Agora está pedindo para pegar o bebê, Gabi O bebê Vamos pegar E colocar naquele negocinho Você viu o bebê ali Jack, querido Oi, Jack Está tudo bem? E o beijo da mãe? Mãe mandou beijo, ó Está triste, filhão? Adolescente Adolescente Ah, não chora, bebê Por que está funcionando? Vamos ajudar você Opa, bati a cabeça Lá na parede Gabi Isso, pega Pega, pega Não é para pegar não, Xi Não? Agora o que a gente faz? Vamos fazer o que com isso? Ah, a chave do carro Precisamos pegar Boa Vamos levar ele para onde, Gabi? Agora a gente já passeou com o Jack Me siga Vamos para o hospital Ah, mas o que aconteceu, gente? Gente, a nossa bebê está doente Tô, tô, dói Ah, vamos para o carro Vamos, vamos Então vamos mais rápido agora, Gabi Nossa, será que ela ficou doente Porque eu bati a cabeça dela na parede? Gente, mas foi tão forte assim Ela nem chorou Gabi, pega, pega Vamos Jack, tá me seguindo Vem, Jack Isso, filho Se quiser ir um pouco mais devagar Mas agradece, tá bom? Coloca Jack e coloca criança Atrás, atrás Isso Coloquei Ih, esquecemos do Jack Não, acho que ele entrou, Gabi Ainda bem Vamos torcer para ele ter entrado no carro Torcendo Vai, desce, ó 50 segundos só Ixi, vamos, vamos Vai, 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 vai Ah, chegamos Ah, ufa Mudeu o tempo Agora, Gabi O que será que aconteceu com o nosso bebê? Eu não sei Parece que é algo sério, Xi Porque a gente precisou levar ela no hospital Isso, Gabi Eu não sei o que pode ser Você sabe o que pode ter acontecido com o nosso bebê? Você quer saber o que aconteceu com o nosso bebê? Então não perca o próximo episódio de Mother Life Simulator Aqui no canal Gabriel e Shirley E esse foi o nosso vídeo de hoje Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Segue a gente lá no Instagram Arroba Gabriel e Shirley Oficial É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo Tchau